salve salve lucos por games está acontecendo mais um evento de reputação aqui no gangsta vegas eu vou mostrar pra vocês um novo evento de reputação almas perdidas que é um novo evento mas só que os itens são itens antigos então mostro aqui pra vocês tempo restante nove dias almas perdidas aí galera seguinte esse evento de reputação é do mesmo jeito dos outros para você conseguir o progresso aí tem que fazer as missões aí conseguir as chaves e depois de roletar evento de reputação almas perdidas vamos ver que os prêmios temos essa catarina deluxe a primeira premiação temos aqui essa espada infernal nível 1 você vai ganhar quando é roletar temos esse cospe fogo e por último asas do demônio nível 1 então galera recomendo vocês ganhar todos esses itens jogar aí certinho para ganhar todos esses itens porque dá pra você fazer a melhoria deles e colocar para o nível 3 comprando muitas caixas de 15 mil grana e conseguindo os componentes suficiente para fazer a melhoria então recomendo mesmo que você tenha todos esses itens você tenha todos esses itens aí você joga e você ganhar vou fazer isso também eu também tenho todos eles aqui por exemplo eu já tenho essa catarina deluxe o 1 eu ganhando aqui eu vou fazê-la para o nível 2 então temos aqui a roleta aqui para você rodar aqui aí cada vez que você rodar aqui você vai ganhar um item desse e quando formar todos os carros aqui você consegue ganhar o prêmio principal que a catarina deluxe beleza e vamos ver aqui as caixas que tem aqui temos três caixas aqui temos essa pasta real das ruas que tem esse veículo aqui trator homicida reforço e 200 diamantes você vai pagar 37 reais e 90 centavos e você vai duplicar e você vai duplicar as chaves quando você usar ele se você já tiver ele na sua loja já comprar não precisa comprar não temos também aqui essa pasta aqui de 29,90 que temos essa temos essa esse fuzil aqui e reforço de quebradeira e 100 diamantes aí você também vai duplicar eu já tenho todos aqui não precisa eu comprar e temos aqui a pasta mais barata aqui de 7,90 que tem esse traje completo aqui de de hashtag vai duplicar também beleza então vocês compra aí eu já tenho todos eles então o que eu vou fazer aqui para vocês verem aqui temos aqui temos aqui missão de sobrevivência aí eu vou com essa arma aqui tá ligado essa arminha galera ela é fraca então vocês eu mato com outra arma e atiro na caixa tem que atirar uma ela para duplicar tem que atirar na caixa com ela beleza senão não duplica e se você atirar e com outro não duplica não porque essa arminha é fraca aqui não duplica não perdi muito porque só tinha só 116 chaves restantes mas com essa arma aqui duplica mas com essa arma aqui duplica e essa daqui galera é com a roupa eu já tenho a roupa aqui beleza é nível 3 olha a equipa aqui agora eu pego um tanque que eu quiser aqui pronto já tô com a roupa aqui vai duplicar todas as chaves eu pego que o tanque não quer o tanque preferido eu pego que o tanque preferida eu pego que o tanque preferido eu pego que eu pego que o tanque preferido eu pego que o tanque preferido mas pra vocês conseguirem duplicar as chaves você comprar pelo menos pelo menos uma parte daquela para duplicar algumas beleza aí você só mata esses caras aí quando pega a chave senão você vai ficar sem conseguir pronto então galera é um evento aí com itens repetidos tá ligado? itens que vocês já tem não é itens novos isso eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês aí pra muitos ainda espero que não jogo estes eventos e valeu galera